Bom, nós temos uma experiência de mais de 10 anos, é incrível como o tempo passa rápido de envolvimento com o SEAC por conta do projeto de adoção escolar. E eu acho que a gente, inclusive, ao longo desse tempo, foram trocando as pessoas, teve gente nova que entrou, teve gente que saiu, mas a tônica ao longo de todo esse período foi do engajamento das pessoas, de todo o time e da dedicação e do compromisso em querer fazer o melhor para todas as pessoas que estavam envolvidas, para as escolas, para os professores e diretores que estiveram envolvidos e foram parceiros e especialmente para os alunos. Então, esse trabalho de suporte dependeu de uma dedicação enorme. Eu acho que a gente é muito feliz por ter encontrado o SEAC para poder realizar isso aí conjuntamente. Um grande abraço!